Todas as unidades ligadas à internet têm, digamos, tal como os veículos, uma matrícula. É claro que os veículos, quando conduzem, quando viajam, têm a matrícula. Sem matrícula não podemos conduzir. E os telemóveis também, mas em vez de com o nome de IP, o nome, aqui está, 120.2175.203. Isto é o IP, ou seja, é a matrícula deste telemóvel. E se querem saber a matrícula do seu telemóvel, este é o melhor sítio. What is my IP address dot com. Portanto, como podem ver, o logotipo, whatismyaddress.com, e na caixa do endereço, estou agora aqui a deslizar. What is my IP address. Bom, ora bem. Quais são as vantagens de sabermos a matrícula do nosso telemóvel? Bom, depende das funções que pretendem, depende também da utilidade do seu telemóvel. É sempre bom sabermos o IP, porque existem algumas aplicações que podem usar, em caso de perderem o vosso telemóvel, pode ir a essa aplicação e pedir onde é que anda o seu telemóvel. É geográfica, é localização geográfica. Ou seja, sabendo o vosso telemóvel, como neste telemóvel, por exemplo, 120.2175.203, a essas aplicações, escrevem nessas aplicações, e a aplicação pode-vos dizer exatamente onde anda o telemóvel. Mas, mas, não é fácil encontrar essas aplicações, e também as próprias aplicações assim não deviam fazer, porque isso pode ser considerado como ações ilegais. O IP é meu e ninguém deve ter direito, especialmente quando é a localização do IP. No entanto, é pelo IP que, por exemplo, não temos acesso à Netflix dos Estados Unidos, que é a melhor de todos. A Netflix dos Estados Unidos é completa. Infelizmente, a Netflix portuguesa é paupérrima, e a maioria dos filmes e documentários estão selecionados politicamente. Mas, enfim, são outras histórias. Assim sabendo, então, o IP, também, e como podem ver aqui na parte de baixo, ou perto do anúncio, diz aqui, Postal Code 3145, em português, Código Postal 3145. Ou seja, isto é onde o IP estava. Estava, mas não está, porque eu não estou nesta cidade. Mas, isto há, existe o erro gráfico, erro geograficamente, o erro geográfico acontece, assim o é, e também, e também está relacionado ao histórico do vosso telemóvel. Então, digamos que este telemóvel teve um ano desligado, sem bateria, e há um ano atrás, era onde o telemóvel estava, era nesta cidade, aqui está, East Malvern. Ou seja, foi a última vez onde o telemóvel estava, East Malvern. E isto é um dos motivos, neste momento, existir este erro, porque eu não estou nesta cidade. Seja como for, até aqui no mapa, podem ver, onde o mapa pretende, que onde está, era uma questão de aumentar. Seja como for, onde eu estou, a distância quilométrica, eu penso que, a distância quilométrica, onde eu estou, é cerca de 350 quilômetros. Portanto, ok, não está mal, não está mal, e também, considerando, que este telemóvel, por acaso, eu penso que, já há 4 anos, estava desligado. Portanto, este telemóvel foi só uma questão de, de evitar, de criar a minha própria privacidade, então, uso um telemóvel que eu não uso. Tudo bem, no entanto, então, já sabem qual é o IP. E, também, se forem a outras aplicações, para obter o vosso IP, algumas aplicações, pedem dinheiro. Portanto, são empresas e não, não pedem, o serviço não é gratuito. E, pode acontecer, realmente, que, o serviço, pode estar correto, mas, não é, garantido. Também, se o senhor, tem questões legais com a polícia, e está a fugir, digamos, é um foragido, tem o seu telemóvel, como é que a polícia, pode encontrar, o seu, o seu IP? Bom, a polícia também tem programas para tentar apanhá-lo. No entanto, as empresas que fornecem os serviços da internet pedem uma carta legal, digamos, uma... do tribunal, e só por uma questão legal, do juiz, é que, então, a polícia pode ter acesso ao IP. Mas, fiquem a pensar. Se têm problemas com a polícia, enquanto o vosso telemóvel estiver desligado, o vosso IP mantém-se. Tal como neste telemóvel, que é o 120-21-75-203, acabou-se. Nunca é acabado, digamos. Não consigo fugir disto. Mas, mas, na verdade, existem alternativas para fugir do 120-21-75-203. Isso vem pela... pode ser... pelas VPNs. As VPNs são empresas internacionais que conseguem fugir do seu... do seu IP. Ou seja, eles próprios transformam o número do vosso IP, incluindo a localização. As VPNs podem criar... podem cobrar... 6, 7 dólares... 3 dólares por mês. E, assim, nesse sentido, a única questão de fugir do IP é as VPNs. também... a outra questão de fugir do seu... ou tapar do seu VPN... do seu IP address, o endereço IP, é... é... por uma... pelo um browser. ou seja, o browser que é... não é um motor de busca... o browser é... um mecanismo... é uma empresa também... que consegue interpretar... a linguagem HTML... e outras linguagens... para... nós conseguirmos ler... o que está programado... pelas páginas de outros websites. Ou seja, sem o browser... nós não conseguimos ler... portanto, o browser é que demonstra... as páginas. o motor de busca... é uma questão de... só de procurar. No entanto, existe um browser... ou seja, que é... a tal máquina... o tal engenho... que demonstra... interpreta... a programação... que demonstra... aquelas páginas da internet... esse browser... que o pode... ajudar... é e único... e tem... também proibido... em vários países... tal como na Venezuela... China... a Arábia Saudita... é... o... o browser... e agora estou a escrever... reparem... browser... tor... 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 ou seja... aqui neste... neste browser... consegue... fugir... do seu IP address... não é... as definições... para assim entrar... para assim entrar... não é direto... é preciso de uns cliques... mudar... passar para outro espaço... ou as outras janelas... mas... por este browser... ou seja... os utilizadores... conseguem esconder... os vossos... IPs... como podem ver aqui... o Tor... no lado esquerdo superior... TOR... também diz... donate now... ou seja... é uma doação... a doação... não é obrigatória... mas... muito provavelmente... tem que fazer... é uma... doação... e eu penso... que o mínimo... são 25 dólares... mas a doação... não é mensal... eu penso... que a doação... é... anual... e aqui está... por exemplo... se está num... se a sua unidade... é Android... aqui diz... download... Android... eu por exemplo... estou em... Linux... ou Linux... eu faria um download... pela... pelo... pelo Linux... ou vocês têm... a vossa unidade... é Windows... ou Apple... e como está aqui no escrito... da Tor... Proteja-se... você próprio... inicialmente... o título é... Defenda... Defenda-se... você próprio... a sua defesa própria... e proteger você próprio... Control Tracking... Surveillance... and Censorship... porque... reparem... todos vocês... estão... perseguidos... queiram ou não queiram... quando... clica... ou quando entra... nos jornais portugueses... os donos da... os donos da... dessa página... digamos... que é os jornais portugueses... eles podem saber... o IP... que entrou... ou seja... se eles quiserem... quem são os IPs... eles sabem exatamente... quem são os IPs... as pessoas que entram... e também... se o senhor entrou... 45 vezes... no... no... no jornal... hum... e se eles pensam... que é muito estranho... eles podem perguntar... que... olha... eu quero saber... esse IP... porque... o utilizador... entrou... 45 vezes por dia... ou seja... e também... podem ver... exatamente... as notícias... escandaleira... ou seja... hum... tem que ter muito cuidado... quando entra... aqui está na... na questão da doação... olha... aqui está... o mínimo é 25... 75... 125... 250... e 500... são outros... 25 dólares... hum... oferece... recebe uma... um autocolante... e... monthly... mensalmente... 25 dólares... recebe uma t-shirt... aqui está... com a Tor... acabou-se... a situação... da... da... todos... e nós... podemos descobrir... não sermos mais... acabou com a nossa privacidade... especialmente com os jornais portugueses... que eles querem saber... que eles querem saber... quem anda... e quem anda a ler... não se esqueçam... que os jornais portugueses... são... agências de publicidade... dos partidos políticos... e é claro que... eles querem saber... quem anda a ler... quem anda a ler... e assim... hum... também... a outra questão... vem de... hum... como alterar... o IP... sem a Netflix... e... desculpem... não é só uma questão da Netflix... mas é também uma questão da Amazon... ou da... McGillan... e da... DocuFilms... portanto... é... não é só por causa da Netflix... seja como for... já sabem... tenham a certeza que... sabem o IP... e assim... estão mais descansados da vossa própria privacidade... também... hum... o IP... assim... ninguém... consegue entrar... ou... tentar... falsear... as suas... online... as suas... passwords... portanto... penso que... já sabem... mas... uma vez mais... muito cuidado... muito cuidado... das... das aplicações... que vocês pensem... que... estão... hum... que é bom... a... fazer downloads... das aplicações... que... que podem descobrir... onde é que anda a sua... o seu IP... aqui por exemplo... na loja... APKPure... esta loja... que é a... alternativa... da... da... Play Store... vamos lá então aqui... procurar... por exemplo... IP... Address... agora... aqui está... como podem ver... muitas aplicações... este por exemplo... do IP Locator... ou seja... se... alguém roubou... o seu telemóvel... com estas aplicações... talvez... pode ter... a capacidade... de saber... onde é que anda... o seu telemóvel... se o seu telemóvel... também o usa... para... aplicações bancárias... ou para... online... tenha a certeza... que não memorizou... as passwords... da... da... das contas... das suas... contas bancárias... porque... é claro... que estas aplicações... podem... tentar... ler... as... memórias... na... memória... das passwords... gravadas... mas... como podem ver... aqui... pela... APK Pure... estas aplicações... podem... ajudá-lo... onde é que... ou quem roubou... onde é que é... no seu telemóvel... este... por exemplo... estou agora... aqui... a carregar... aqui... que é... capaz... de ser giro... IP... address... and geolocation 3.10... ok... capaz... de ser giro... aqui está IP Geolocator engraçadinho este é engraçadinho eu tenho o Store e na Tor a minha IP o meu IP está completamente coberto tenham um bom dia